Foi pegar o prato, caiu no chão, quebrou. O que fazer nessa situação? Põe durex verde, aí coloca dentro de uma bacia com leite quente, espera dois dias e vamos ver o que aconteceu? O prato saiu novo! O que é isso? Vamos ver se dá certo. Eu gostei de fazer isso aqui ainda. O que é isso? Enquanto vai esquentando aqui, a gente já vai quebrar o prato. Já dá o like nesse vídeo, porque esse prato é o preferido da minha mãe. Vai! 3, 2, 1... 3, 2, 1... 8, 2, 1... Ficou! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é só esperar dois dias. Comenta aí se você acha que vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou pôr a mão aí dentro não, vai fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.